Música Olá, agora você confere as notícias do Legislativo de Goiânia. Depende da sanção do prefeito, um projeto de lei que amplia a ajuda financeira do município para manter as creches filantrópicas. A matéria foi aprovada em última votação na Câmara. Responsável hoje apenas pelo pagamento dos salários dos funcionários das creches, o município também deverá passar a arcar, segundo o autor do projeto, vereador Anselmo Pereira, com os custos de todo o material de limpeza e higiene e com o FGTS dos servidores. Na verdade, as creches filantrópicas passam por momentos de muita dificuldade. Primeiro que elas não podem evitar de escolher qualquer aluno. Todos que chegam lá de zero a seis anos e meio têm que abrigar. Essas creches supremam a deficiência enorme das vagas de crianças que estão na fila para os e-mails. Agora nós estamos permitindo, através de lei, que a Prefeitura de Goiânia possa, por um convênio já autorizativo na forma de lei, pagar todo o produto de higiene e limpeza, fornecer, bem como também pagar as contribuições dos INSS e FGTS, daqueles convênios que tem com o município de Goiânia. Só assim as nossas creches filantrópicas vão sobreviver e vão encurtar a quantidade de crianças que estão na fila dos e-mails. A aprovação do projeto, já em segunda votação, foi comemorada pela representante das 52 creches filantrópicas de Goiânia, que atendem cerca de 7 mil crianças. Os encargos sociais para nós representam 40% do custo nosso, entendeu? Então, quer dizer, nós agora, com essa lei, vai melhorar porque o que nós vamos ganhar, o que nós vamos promover, vai ser para melhoria do aspecto físico, do aspecto funcional. E esses convênios vão manter, entendeu? Esse tipo de coisa que nós temos, é muito difícil para nós pagar os encargos sociais. Porque esse recurso que a gente usa para pagar o FGTS, o CNSS, a gente vai utilizar na melhoria do treinamento dos funcionários, a melhoria do espaço físico, certo? Melhoria da alimentação. Também foi aprovado, em última votação, um projeto que concede às atuais e futuras vereadoras um direito de toda trabalhadora no Brasil, o de receber o salário integral durante os seis meses de licença maternidade. Antes, as parlamentares só recebiam um terço do valor. A vereadora Tatiana Lemos, que teve a iniciativa, argumenta que as vereadoras contribuem com a Previdência Social, como qualquer trabalhadora. Por isso, devem receber todo o valor do pagamento. Por ser uma emenda à lei orgânica, a matéria não depende da posição do prefeito. E a gente fala agora de outra novidade. Trabalhadores de baixa renda podem ganhar incentivo financeiro para assistir a espetáculos e outras atividades culturais. A proposta começou a ser debatida na Câmara. A proposta do vereador Eduardo Souza tem como objetivo facilitar o acesso à cultura por parte de trabalhadores de baixa renda. Batizado de passaporte cultural, o benefício destinaria R$ 50,00 mensalmente a pessoas que ganham até três salários mínimos exclusivamente para gastos com atividades culturais. O incentivo viria em forma de créditos no passaporte e as empresas que aderirem poderão deduzir os gastos no pagamento de impostos. O empresário fala, eu tenho essa cota, eu quero ajudar com esse valor. E aí os funcionários daquela empresa podem ter acesso, assim como a sociedade. Alguém que não tem condições de ir a um espetáculo, ele pode procurar aquela empresa e receber esse passaporte, que seria um cartão ou até mesmo um ingresso que o empresário compra dos produtores por um preço menor. A arte, ela está para todos e as pessoas amam espetáculos, elas gostam, mas elas não têm acesso. Eu dirijo um teatro em Goiânia, um espaço, então o máximo que eu posso fazer, eu dou essa abertura para as pessoas irem, os produtores também. Só que ele não consegue arcar com 100% de uma plateia, então é preciso desse jogo de cintura do empresário, do produtor e do artista. E o plenário foi o palco de uma polêmica envolvendo vereadores do PT. Tayroni de Martino anunciou que vai assumir uma nova postura dentro do partido porque estaria sofrendo perseguição. Carlos Soares, líder do PT na Câmara, rebateu as críticas. Falando na tribuna pela primeira vez desde a renúncia à candidatura a vice-governador, Tayroni de Martino fez uma longa explanação a respeito do rompimento dele com o prefeito Paulo Garcia. O vereador descartou motivações políticas para a renúncia e garantiu que o desentendimento foi causado pela pressão do prefeito para a aprovação do projeto do IPTU, enquanto Tayroni defendia a necessidade de mais discussões. Diante do que consideram a posição autoritária de Paulo Garcia, o vereador decidiu adotar uma postura independente na Câmara. Eu não vou ser oposição, não vou ser situação. Eu quero fazer o mandato que eu sempre desejei, que é o mandato discutindo com a cidade, que é o mandato livre, se posicionando abertamente. Até hoje eu não fiz o mandato que eu gostaria. Todas as vezes que eu queria me posicionar, por exemplo, em relação ao plano diretor, em relação à votação da educação, em relação à votação que a gente teve aqui da venda das áreas públicas, todos os momentos o partido falava, não, você não pode votar assim, porque se você votar assim você vai ser expulso. E nessa votação do aumento do IPTU isso também aconteceu, só que eu não podia mais continuar da forma como eu estava. Eu não estava feliz mais na política, eu saía de casa com tristeza porque eu não estava fazendo aquilo que eu tinha vontade de fazer. Então eu saí da camisa de força que estavam me colocando. E agora eu quero fazer os debates do mandato que eu sempre fiz. O líder do PT na Câmara também foi à tribuna. Ele rebateu os argumentos de Tayroni de Martino. O professor da executiva do PT, inclusive vice-presidente, ele nunca teve ao PT pedindo a discussão do projeto para que nós pudéssemos nos posicionar com a cabeça erguida aqui. Nunca teve esta atitude correta e ética dele. Nunca teve. Se a partir de agora vai ter, tomara que tenha, pelo menos a gente possa fazer um debate franco. Mas me surpreende que essa atitude só é correta agora no período eleitoral. Quando o prefeito discutiu com ele e discutiu conosco e chamou nós várias vezes para discutir os projetos e ele nunca foi, eu não posso dizer se foi autoritário porque eu não vi a conversa. Mas o prefeito nos convidou várias vezes para discutir o projeto. Ele não quis ir, era um vereador da base. Antes do período eleitoral, ele podia ter chamado o PT para uma reflexão, para uma discussão, em vez de estar chamando o PT para outras coisas. Para ele ser vice do PT, por exemplo, era uma discussão que ele fez fortemente e não teve coragem de ficar até o final na candidatura. Será porque a candidatura do Comid não estava bem? Qual o Tayroni que nós devemos acreditar? No que estava aqui até agosto ou o Tayroni no período eleitoral? E o orçamento do município para o ano que vem tem movimentado o debate na Câmara. A proposta enviada pelo prefeito prevê aumento na receita. A vereadora Célia Valadão, do PMDB, vai ser a relatora do projeto de orçamento de Goiânia para 2015. A decisão foi do presidente da comissão mista da Câmara Municipal, Paulo Borges. No projeto, a prefeitura estabelece um montante de mais de 6 bilhões e 100 milhões de reais para o custeio da capital no ano que vem. 30% a mais que o orçamento deste ano, que foi de 4 bilhões e 700 milhões. O orçamento tem que ser aprovado na comissão mista antes de ser apreciado em plenário. Nós acabamos de designar a vereadora Célia Valadão para que possa relatar esse projeto. Qual o primeiro passo? Ela deve estabelecer nesse momento um calendário, um cronograma das atividades. Lembrando que duas audiências públicas deverão ser feitas, conforme consta em lei, para que possa, na verdade, entrar em plenário, acatar as propostas de emendas e ser votado e reencaminhado ao Executivo. O orçamento para 2015 precisa ser aprovado até dezembro deste ano. Enquanto isso não for feito, os vereadores ficam impedidos de entrar em recesso. E um aspecto que se tornou alvo de discussão é a previsão de despesas com os conselhos tutelares. Os investimentos para essas unidades podem ser ampliados. A proposta foi assunto de uma audiência pública. Conselheiros tutelares de todas as regiões da cidade participaram de uma audiência pública organizada pelo vereador Anselmo Pereira e que teve a presença dos vereadores Fábio Lima, Paulo da Farmácia e doutora Cristina Lopes. A expectativa é encontrar soluções para os graves problemas enfrentados pelas unidades que dão apoio a crianças e adolescentes em situação de risco. Ao todo, são seis conselhos tutelares em Goiânia, nas regiões Norte, Noroeste, Oeste, Campinas, Centro-Sul e Leste. Na região Norte, por exemplo, o presidente explica que a qualquer momento o conselho pode ser despejado porque faz quase um ano que a prefeitura não paga o aluguel do prédio e ainda há muitos outros obstáculos que dificultam o socorro e o atendimento aos menores. É um carro para cinco conselheiros, então as nossas visitas são prejudicadas. Geralmente as visitas se acumulam durante a semana para a gente realizá-las num único dia. E nunca é um único dia durante a semana, não é o suficiente para você fazer as visitas que se acumulam durante a semana. Aí foi disponibilizado mais um veículo para a gente, só porque a SEMAS recolheu o transporte, o veículo anterior, devido à falta de manutenção e até mesmo pagar o IPVA, que eles não haviam pago, que era no mês 3 e não teria sido pago, nós estávamos trabalhando com o carro com o IPVA atrasado. O representante da Secretaria de Assistência Social do município reconhece as dificuldades, mas alega que estão sendo tomadas medidas emergenciais e também para garantir soluções a longo prazo. A SEMAS está aberta para fazer as negociações e nós vamos pagá-los todos. Agora a solução para que se resolva definitivamente a política de atendimento à criança e adolescente, aí servido pelo conselheiro tutelar, é a construção das unidades próprias. Nós temos já projetos, o prefeito Paulo Garcia já disponibilizou áreas públicas, agora vamos entrar na fase da licitação e da construção. Então, para solucionar de uma vez por todas, a médio prazo, que envolve o ano de 2015 e início de 2016. Para fazer as visitas, eles precisam se revezar, porque a quantidade de veículos é muito pequena. A prefeitura tem alguma solução prevista nesse sentido? A cada momento vai colocando um tijolinho. A gestão atual, há um ano e oito meses, praticamente não tínhamos veículos. Com o apoio da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República, veio seis veículos. Agora, recentemente, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, vieram mais seis. Portanto, já temos dois veículos para cada conselheiro. Não falta carro, não falta motorista e não falta combustível. Portanto, é necessário nós apoiarmos as ações do conselheiro, mas, na medida do possível, nós vamos avançando com cada tijolinho, a política vai sendo estabelecida. O vereador Anselmo Pereira argumenta que este é o momento ideal para garantir mais recursos e resolver os problemas dos conselhos tutelares. Até o fim do ano, a Câmara precisa aprovar o orçamento para 2015. E o que Anselmo Pereira defende é a fixação de um percentual de investimentos para melhorar a estrutura dessas unidades. A questão da assistência social é prioritária. Assistência social para o menor, assistência social para o idoso. São dois segmentos de intensa vulnerabilidade diante da pressão social sobre eles. Então, o orçamento do município pode ser feito agora. Nós podemos, justamente, ao absorver qual é o quantitativo necessário para que tenha uma boa funcionabilidade, nós podemos fazer remanejamentos de que possamos levar recursos para a secretaria e que eles sejam bem administrados e também fiscalizados. Porque nós, mesmo levando recursos, nós vamos fiscalizar. Por exemplo, a Secretaria de Serviço Social do município de Goiânia, ela arrecada um montante expressivo sobre serviços funerários. E ele vai para um bolo comum. Nós queremos, às vezes, dentro dessa arrecadação de taxas de bens e de serviços funerários, nós podemos destacar um percentual para ir diretamente para dar sustentação aos conselhos tutelares no município de Goiânia. Essa foi a Semana na Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho